Música Você já ouviu falar de alfaiataria cool? Pois é, esta é a Unique que hoje nós apresentamos aqui no programa Eu estou com a Cristiane, que é a designer da marca, não é? A alfaiataria cool, o que é a Cristiane? A gente trabalha com uma linha mais moderna dentro da alfaiataria Que são peças clássicas, peças básicas Que incluem desde a camisa tradicional, o blazer tradicional Porém com um corte mais moderno Mais acenturado, com detalhe no bolso, um viés, um forro estampado Trazendo sempre uma informação de moda, gente A gente sempre agrega a moda as peças clássicas Primeiro eu vou mostrar para vocês o presente que eu ganhei da Cristiane Que eu adorei, ó A caixinha veio com um top que eu já abri Mas... Olhem que linda, gente É uma camisa de laço Eu nem gosto dessa cor, amei Amei, muito obrigada, viu Cristiane Me diz uma coisa, esse aqui é um dos carros chefes da coleção de vocês Agora de inverno, não é? Isso, a gente trouxe o laço na camisa e no blazer E com um componente do estilo mais romântico E dá uma feminilidade, não é? Sim, e o rosa também está vindo com tudo, né? Tanto o rosê quanto o rosa pink Está vindo cada vez mais forte O verão vai ser praticamente só rosa, né? É, fica lindo Eu estou até vestindo um rosê também para fazer um composê Aquele tom de blush que eles chamam, não é? Me diz uma coisa, Cristiane O Nick, ela não veste só aquela mulher que trabalha, não é? Não, a gente veste... Vocês têm também umas peças mais... Nós temos um showroom, né? Que a gente veste todo mundo que precisa de uma roupa clássica Mas que tem um elemento de moda junto, né? Então a gente veste desde o público mais jovem Que precisa do terninho para ir para a faculdade Ou para ir trabalhar Tanto como a senhora que precisa de uma roupa mais social Mais alinhada Para sair também, até para sair à noite, para o happy hour Então a gente veste todo um público feminino Que busca uma peça mais clássica Vamos mostrar um pouquinho? Sim Porque eu acho que as pessoas devem estar curiosas Eu vou tirando aqui E daí tu vai me descrevendo Gente, olhem o que é esse casaco aqui É, esse é um casaco militar Que ele vem do blazer, né? Essa é uma peça de inverno nossa E ele tem um corte bem acenturado E que não é tão pesado, tu consegue usar ela direto, né? Tu usa ele no meio da estação Porque ele é um algodão, né? Não, não, é uma graça E quais foram as cores que vocês trabalharam? Agora a gente está trabalhando com toda a gama de tons de azul Olha os dois, gente Os terrosos e os rosas, né? Super bem cortados Todo mundo tem que ter um blazer alinhado, não é? E esse aqui é o que? Esse é um veludo Um veludo cotelê Eu estou vestindo um também Ele é igual a esteu É igual o meu E ele fica super alinhado Aí vamos aos trend Olha aqui, senão ele precisa se apaixonar por esse trend Essas são as capas Nesse inverno, como a gente trabalhou bastante Isso aqui é uma peça, assim, ó Toda mulher tem que ter uma Sim Não é? Seja para usar ela sozinha E ela é uma peça bem clássica Que tu pode usar com tudo, né? Sim Aqui mais um blazerzinho de veludo No bordô, que também está super chique É O berinjela também, né? Ele entrou muito, não é? É O inverno tem bastante tos E diz uma coisa, vocês fazem também a calça? Tem como conjunto? Sim Ou só o blazer? Sim, nós trouxemos os terninhos completos também Ali o nude Tu vai ver aqui É Essa peça aqui está nada O trend coat e o blazer Aí já estão indo mais E esse aqui é um inverno do coteleiro bem fininho, né? E olha que lindo esse cereja aqui Esse casaco cereja Tá maravilhoso, né? Bom, aqui Deixa eu pegar esses dois trends Que eu vou mostrar pra você Ó O outro em que é nude Já é nos tons de nude Os tons mais claros As peças mais no capo Essa cor aqui é a cor tradicional, não é? Do trend E aqui, ó, gente Olha o que é esse blazer aqui Esse blazer eu me apaixonei por ele Tem uma abertura atrás com top, não é? É Ele é um modelo laço, né? Ele parece quase que um Spencer Sim, ele serve mais como um casaqueto, né? E aqui, ó, na manga dele Ele tem essa aberturinha E a Cristiane, pra nos enlouquecer mais ainda Aqui no estúdio ela trouxe o branco É Que também tá lindo O trend que eles fazem o composê com as calças de alfaiataria Vocês têm saias também Sim, saias e vestidos Desde o vestido tubinho tradicional Até esses modelos mais chimizes Que são as camisas em jeans Não, olha o que é esse chemise em jeans Esse aqui tu usa desde o escarpão até um tênis É, até uma bota montaria também Não, tá bárbara Esse vestido tá maravilhoso E as camisas em jeans também Sim Que não podem faltar Então, como vocês podem ver A Unique também trabalha com peças pra gente usar no dia a dia E as peças em jeans a gente trabalha feminino e masculino também Ah é, você tem masculino também Sim Eu me apaixonei por essa camisinha aqui Que a Cristiane me disse que ela já é do verão É Essa já foi só Nossa, mistradinha Olha que chique, gente Imagina ela com aquele blazerzinho branco É E ó, blusinhas assim mais leves Que fazem pauta Até porque a gente não tem mais tanto inverno, não é? E até a gente não trabalha com muitas estampas A gente trabalha com estampas mais clássicas Mas com cores mais vibrantes, né? A camisa tradicional É igual a minha Sinto muito Olhem que lindas E aqui Uma mais leninha A gente tem que ver Essa aqui deve ser muito boa de usar É Essa a gente tá postando como corinha Mas esse tipo de blusa É o tipo de blusa que a gente procura sempre, não é? E não encontra E agora vocês já sabem que na Unique tem Como é que a gente encontra Unique e Cristianos? Vamos sentar Sim Na Barão de Santo Ângelo Tá Ali na Casa Verde do Moinhos Sim E ali pode ser vendido para o consumidor, né? Para o consumidor com hora marcada, né? Nós fizemos atendimento Eu trabalho com peças sob medida também Então nós temos peças Tamanhos pulsais E acima no tamanho 50 Também é um diferencial Porque as meninas também não encontram Às vezes, né? As peças E trabalhamos com atacado para lojistas ali também Que bacana É isso aí, gente Que anda super alinhado Super bem vestido Unique, alfaiataria, cool Uma proposta diferenciada de alfaiataria Afinal, alfaiataria sempre deixa a gente alinhada e bem vestida E nós costumamos dizer aqui no programa, Cristiane Que a nossa imagem diz muito da gente, não é? Então para tu te apresentar para o teu trabalho Para tu sair de manhã com uma roupa ok Com um bom corte E levar ela até de noite Tem que ser uma boa modelagem, não é? É E a gente indica a Unique alfaiataria para isso É isso aí, a Unique alfaiataria Alina Barão de Santo Ângelo Número? 331 331 E nós apresentamos a Unique hoje para vocês Mas é claro que a gente vai querer que tu venha mostrar o teu verão aqui Tá certo Obrigada por hoje Foi um super prazer te conhecer A gente vai para um break comercial e já volta Tchau